Os amigos, estou muito feliz, com o coração resplendendo de alegria. Eu realizei um grande sonho de criança e agora é realidade de novo. Comprei minha Kawasaki 1100, vermelha, gostosana, aí a dama de vermelho. E como eu estou feliz, quero demonstrar para vocês toda a potência dessa moto, que é um tesão, é uma loucura. Eu sou o caralho, isso aí.